No deserto de quem eu fui Eu tinha sede Veio Cristo E tudo se fez Diferente Ele Lê meus pecados ocultos Os que escondo no fundo Do meu coração Derrama Em minha vida Água Limpa a sujeira E sacia Essa sede O que Cristo oferece Ele é O escuro De quem eu fui Não tinha nada Veio Cristo E tudo se fez Diferente Ele enxerga o que fez No escuro O que escondo no mundo Meu coração Meu coração Se espalha O que ainda Faltava Abre a janela Para a luz Me encontrar O que Cristo O que está O que está E tudo se faz O que está O que está Ele é Cristo Ele é Cristo Ele é Cristo Ele tira o pecado do mundo Tanta esperança da terra Do meu coração Do meu coração Cristo Do que alimenta o salmigo Viva, esvagar e sentido Na cruz para Sordo, cansado De Cristo O que Deus oferece-lhe O que Cristo oferece-lhe O que Cristo oferece-lhe Eu espero que você esteja muito bem E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você Sobre sua família Sobre o seu lar Que alegria poder estar aqui com você no meio da semana Não é mesmo? A última vez que nos encontramos aqui no canal da Igreja do Nascimento foi no domingo E agora é na quarta-feira um novo encontro para termos esse elo, essa ligação, essa adoração juntos ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo Eu quero aqui cumprimentar algumas pessoas que têm participado aqui embaixo o seu oi, o seu boa noite, o seu pedido de oração Tenho mandado bênçãos e eu tenho me sentido muito abençoado com as bênçãos que vocês escrevem aqui E hoje eu quero citar alguns nomes do último culto de quarta-feira, tá bom? Eu quero mandar um abraço aí para o Lázaro Matos Para a Janete Ramos Jeanete Ramos, melhor, não é? Para a Maria Berenice, um forte abraço Para o Orion, um forte abraço Josefa, Lídio Olha aqui, a Rosângela Cristina Brenha, Brenna Marques Maria Fernanda Ângela Maria, minha amiga Selma Biagi Um forte abraço para você, obrigado por estar aqui Comentando, fazendo esses comentários lindos aqui O Elvio Sivione Eulália A Rose Giovanete Ilma Tânia Luísa Miriam Olha aí, tantos outros e outros aqui Que Deus abençoe muito a vida, a sua vida, viu? Muito obrigado pelo seu carinho Por dedicar tempo aí a escrever Eu me sinto muito feliz em saber que Não estou apenas falando, mas que você também está me ouvindo Isso traz uma alegria tremenda para o nosso coração Bom, alegria sim está a nossa comunidade aqui mais próxima do NASP Porque neste sábado vamos ter o nosso primeiro culto presencial Após a sua parada na quarentena, lá no dia 15 de março Sábado agora é o primeiro culto que vamos ter nesse segundo semestre E pastor, quais são as informações? Como vai funcionar? Como é que vai funcionar para quem mora? Para você que é aqui dessa comunidade Tem um vídeo aqui no nosso canal Ele vai ficar ao final desse vídeo aqui Ele vai ficar como um vídeo indicativo para você Ele fica aí em cima ou debaixo na tela Mas vai, assista esse vídeo até o final E aí vai aparecer indicando para você o comunicado De como ocorrerão Como ocorrerá o retorno Está certo? Como você pode se inscrever Para tirar o seu ingresso Para estar aqui assistindo conosco Eu uso a palavra ingresso Porque é a mais comum Mas é só uma maneira Uma via de controle Daqueles que vão entrar Porque nós temos um número limitado de pessoas Tá bom? Tá legal? Então assiste até o final E no final deste vídeo Vai ser sugerido para você assistir O comunicado oficial E agora para entrarmos então nesse tema Nessa série maravilhosa Intitulada Quartas de Esperança Que tem como um título Encontros Jesus e a Samaritana Eu convido você a fechar os olhos E orar junto comigo Feche seus olhos Vamos orar Bondoso Deus Nosso Pai que estás nos céus Pedimos a Tua bênção Pai A Tua direção Meu Pai Nós temos tanta coisa Para lhe agradecer Tantas coisas boas Têm acontecido Coisas boas Que nem sempre nós Refletimos sobre ela Como a vida Como o ar que respiramos Como a família Que temos Como o Senhor A Tua palavra Diante de nós Que hoje É distribuída Até gratuitamente Senhor é tudo que precisamos E talvez nos falte esperança Porque nós consultamos pouco A fonte de toda esperança A Tua palavra Grande Deus Alcança Aqueles que nós Fisicamente não podemos alcançar Nem geograficamente Podemos abraçar e atingir Toca o coração Toca o coração dos Teus filhos Das Tuas filhas Que estão nesse momento Assistindo Senhor Esse culto Participando junto Senhor Deus Cantamos A pouco Que tudo que o Senhor Oferece O Senhor é Então se temos o Senhor Temos tudo Paisinho Nós iremos abrir agora A Tua palavra Iremos estudar O momento O encontro Do Senhor Jesus Com a mulher samaritana Ajuda-nos a tirar Senhor Boas lições Ajuda-nos a aplicar De maneira correta Em nossa vida As lições aqui tiradas Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Muito bem Eu tenho mais um pedido Para te fazer Um pedido importante Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Para que você receba Pessoalmente No seu telefone As notificações Todas as vezes Que a Igreja do Naspe Lançar um conteúdo novo Nós vamos ter muitas informações Agora com o retorno Então para você Não precisar ficar perguntando Mandando um WhatsApp Para um amigo Perguntando como é Que vai acontecer Se inscreva aí No canal da igreja Ative as notificações Aí no Youtube Se inscreva Se você está assistindo Pelo Facebook Você pode sim Seguir a página E então Essas informações Chegam para você Tá bem E se você ainda Não compartilhou Esse vídeo Escolha cinco pessoas Da sua lista de contatos Ore a Deus E peça Senhor me mostre Cinco pessoas Envie para essas cinco pessoas Se você tem uma lista De transmissão Envie Sabe por quê? Porque talvez O Espírito Talvez não Com certeza O Espírito Santo Está trabalhando No coração das pessoas Todas as pessoas E essa mensagem Por mais simples que seja Pode tocar O coração De um alguém De um amigo Que você tem na lista De contatos Então compartilhe Seu vídeo Compartilhe esse momento De culto E mande para os seus colegas Olha A gente não pode A igreja junto Mas assista junto O culto Da minha igreja Está bem Então abra sua Bíblia Já no livro De João O Evangelho De João Capítulo 4 E nós vamos Conversar um pouquinho Nós vamos estudar Um pouquinho Sobre esse tema Tão maravilhoso Está certo? Bom Eu quero começar Apresentando a você Algumas características Do lugar de encontro O lugar principal Que nós vamos ter É o poço É isso mesmo E eu quero que você Acompanhe comigo Na sua tela O ambiente Um ambiente tão interessante É um cenário Que se repete na Bíblia Veja aí O poço foi o lugar Do encontro de Agar Com o anjo do Senhor Em Gênesis 16 E no capítulo 21 O encontro de Rebeca E o servo de Abraão Acontece também no poço Em Gênesis 24 Jacó quando está Fugindo de Balaão Ele pergunta sobre Balaão Em um Perto de um poço Onde tem alguns pastores Está em Gênesis 29 Moisés encontra Zípora Ali e suas irmãs Perto de um poço Em Midian E Ruth Boaz também Tem o seu relacionamento Perto de um poço Tanto que Boaz Vai dizer para ela assim Olha Quando tiver sede Beba desse poço aqui Porque esse poço É protegido Sabe É importante Ressaltar isso Porque o ambiente Principal que nós teremos No estudo que faremos hoje É o poço Ele permeia É um cenário comum No Antigo Testamento E agora No Novo Testamento E sabe O que é interessante Acompanhe comigo Esse pensamento Está na sua tela E olha Presta atenção O poço É como se fosse Um cenário De mudança de vida É isso mesmo Todas as histórias Que foi trazido Esse cenário Como pano de fundo Houve momentos De mudança de vida A Gar Ela por duas vezes A primeira por desdenhar De Sara E a segunda Mandada por Abraão Embora junto com o filho A virada de vida Na vida de Agar Acontece Diante de um poço Rebeca A sua vida muda Diante do poço Ali nós encontramos Jacó Mudando a sua vida No cenário Como um poço Nós temos também Moisés Se encontrando com Zípora E ali uma mudança De vida Na vida de Moisés Acontece Diante de um poço Rute E Boaz Toda mudança Acontece Ao redor do poço E agora Quando nós vamos aqui Para a Bíblia Sagrada E encontramos Jesus Parando Cansado De uma viagem Assentado Ao redor do poço Nós já criamos Uma expectativa A expectativa Que nesse ambiente Sempre houve mudança De vida E não será diferente Agora Sabe com esse pensamento Com esse pano de fundo A nossa visão do texto Muda um pouquinho mais Ela começa a aprofundar-se Um pouco mais Bom Você já ouviu Essa história Diversas vezes Então hoje Eu quero pensar com você Uma visão Talvez Para alguns Comum Mas um pouco diferente Da forma Com que tem sido Eu quero estudar com você Na verdade Hoje O seguinte Acompanhe comigo aí Como Jesus Conquistava as pessoas Se nós sabemos Que há transformação Nós precisamos entender Como essa transformação Aconteceu Nas histórias Que citei anteriormente Foram momentos Que aconteceram Encontros Mas aqui Em João Capítulo 4 Não é só um encontro Depois de toda Essa história Percorrida Nós temos Uma transformação Que vai acontecer E eu quero Trabalhar com vocês Com você E eu quero falar Pessoalmente Para você Eu vou trabalhar Com você Quatro aspectos Desse encontro Desse encontro De Jesus Com a mulher Samaritana E o primeiro E o primeiro deles É esse que você vê aí Acompanha comigo Vai dizer assim Olha Jesus é provocar O despertamento Do desejo Por algo melhor Nesse encontro Jesus está sentado Nunca tinha falado Com essa mulher E a mulher Está vindo ali Nunca tinha falado Com Cristo Então perceba A forma Com que Cristo Vai abordar Para que essa Transformação De vida Aconteça Você pode acompanhar Comigo João Capítulo 4 Dos versos 7 Até o verso 15 Abra sua bíblia Acompanhe comigo Vai dizer assim Na minha tradução Nisso veio uma mulher Samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus Dá-me de beber Pois seus discípulos Seus discípulos Haviam ido A cidade Comprar alimentos Então lhe disse A mulher samaritana Como sendo tu Judeu Pedes A beber a mim Que sou mulher Samaritana E o texto vai dizer Porque os judeus Não se davam Com os samaritanos Bom Nós vamos dar uma pausa Aqui para trazer Algumas informações Importantes Os judeus Não se davam Com os samaritanos Não era de agora Tudo começou A história Dos samaritanos Começa Quando Nebuzaradã Que é general Do exército Nabucodonosor Separa as pessoas Que vão Cativas Para a Babilônia E alguns Que vão ficar Ali Na terra de Judá Ok Essas pessoas Que ali ficam E como era comum Da Assíria Que conquistou O reino do norte Em 722 Eles causavam O caldeamento Pastor O que é isso? Caldeamento Era quando Um rei Conquistava um reino Tirava um pouco Do povo Que tinha nesse reino E misturava Enviava Para as nações Conquistadas E pegava pessoas Das nações Conquistadas E traziam Para aquela nação Recém conquistada Assim Ele iria misturar Ok Religião Economia Política Crença E tudo mais Sendo assim Esse grupo Pensava a estratégia Da época Não iria Não iriam se unir Para uma insurreição Não iriam buscar Independência novamente Porque não havia Laços entre eles Os samaritanos É um pouco disso Pois aqueles que ficam Também se envolvem Com pessoas Que vieram De outras nações Enviadas Por Babilônia Para ali Assim misturando Tanto a descendência Quanto as crenças Alguns comentaristas Vão nos dizer Que existia sim Até Um pentateuco Samaritano Onde algumas informações Eram mudadas E uma das principais Que vai chamar Nossa atenção Hoje Vamos conversar Daqui a pouco É que o monte Onde aconteceu O sacrifício Onde aconteceu Não É aconteceu O sacrifício Do carneiro Mas no lugar Em que Abraão Levou para oferecer Isaac Não seria Lá no monte Em Jerusalém Mas seria sim No monte Jerizim Ok Então tem essa Tem outras mudanças Mas esta é a principal mudança Da qual nós vamos Conversar um pouquinho Hoje Por isso Os judeus Não se davam Com os samaritanos A grande questão Veio à tona Quando Neemias E Esdras Vieram reconstruir E os samaritanos Reconstruir Jerusalém E os seus muros E o templo E os samaritanos Quiseram participar E por serem Uma raça mista Agora Ok Eles não quiseram Ajuda Alguns vão dizer Até Que para um judeu Quando o samaritano Tocava alguma coisa Ele tornava aquilo imundo Sabe Quando Jesus Pede água Para essa mulher Tendo já Esse tipo De preconceito Imagina o que se passou Na cabeça dela Porque jamais Um judeu Falaria Com um samaritano Sabe amigo E amiga Jesus Cristo Ele nos ensina aqui A não criarmos Muros de preconceito Mas pontes Pontes Fabricadas Com os fragmentos Do preconceito Que havia antes Jesus vem quebrando O preconceito E construindo uma ponte Conversando com alguém Que não puxaria Nunca a conversa Enquanto a cultura Da época Dizia que o samaritano Iria tornar imundo O que ele tocava Jesus Pede água O dom de Deus Chamado O dom de Deus Para essa mulher Ela poderia pensar Mas Eu não Eu não deixo imundo O que eu toco Mas Jesus Leva por alto Todo tipo de forma De preconceito E espera que nós Assim como ele Construamos pontes Ao invés de muros Eu deixo Eu te perguntar Uma coisa aqui Como anda O seu relacionamento Com pessoas Que não são Da sua igreja Como anda Porque infelizmente Nós não temos dois Nós temos só dois Povos misturados Aqui no Brasil Nós somos Nós temos muitos Povos Eu mesmo Tenho Várias A minha avó Era do Recife Mas morava em São Paulo E meu avô também Por parte de mãe Por parte de pai A minha avó Veio da Alemanha E o meu avô É aqui Brasileiro Uma mistura de índio Com quentinho aqui Então quando eu olho Para o meu sangue Eu nem sei O que eu sou direito É uma mistura De muitas coisas Nós aqui no Brasil Não somos uma raça única Nós somos uma mistura De muitas raças Mas nós acabamos Tratando Impuro e imundo Pessoas que não são Da mesma fé que a gente Já percebeu isso? E isso também acontece Com outras pessoas Quando olham para nós O meu convite Para você nessa noite É que Venhamos a agir Diferente Do que é comum E começamos então Comecemos a agir Como Jesus Tu lhe pedirias E ele daria água viva Respondeu-lhe a mulher Senhor Tu tens Tu não tens como tirar O poço é fundo Onde pois tens água viva? És tu porventura maior Do que Jacó Nosso pai Que nos deu o poço O qual ele mesmo bebeu E assim Seus filhos E o seu gado Afirmou-lhe Jesus Quem beber desta água Tornará a ter sede Aquele porém Que beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário A água que eu lhe der Será nele Uma fonte a jorrar Para a vida eterna Disse-lhe a mulher Senhor Dá-me dessa água Para que eu não mais tenha sede Nem precise vir buscá-la Veja que coisa maravilhosa Jesus começa um diálogo Pedindo água Algo que não se nega a ninguém Nem a um inimigo Mas no diálogo Ele fala assim Olha se você soubesse Quem te pede água Você me pediria água E eu lhe daria Água viva E não só isso Faria de você Uma fonte Dessa água Perceba que Até o presente momento A mulher Veio buscar Água E Jesus tinha sede Mas veja esse pensamento Que eu trouxe para você Acompanha comigo Veja Leia comigo aí na sua tela Diz assim Olha No início ela tem água E Jesus a sede Após conversar com Cristo Ela tem a sede E ele a água Perceba que Jesus Gera nessa mulher Uma necessidade Uma necessidade Desperta nela Um desejo Sabe qual o desejo? De ter aquilo Que Jesus pode oferecer Meu amigo e minha amiga Preste atenção No que eu quero te dizer Presta atenção nisso Que eu vou te falar Aqui nesse diálogo As transformações Acontecem Enquanto Há uma conversa O desejo Nessa mulher De ter algo Superior A aquilo Que ela tem É despertado Num diálogo Com Cristo Eu vou repetir O desejo A algo Superior Ao que ela tem É despertado No diálogo Dela com Cristo Ela tem Ela tem ali O vaso Ela tem ali O balde Para puxar água Jesus não tem Ela tem O que veio buscar Ela tem O que costura Costumeiramente Vem buscar Jesus não tem Mas é na conversa Que ela começa A ter desejo Por aquilo Que Jesus Pode oferecer Meu amigo E minha amiga Só há uma maneira De desejar Coisas superiores Só há uma maneira De sairmos Da nossa zona De conforto Que hoje estamos Sabe qual é a maneira? Ter um diálogo Com Cristo Não há transformação Sem ter Um diálogo Com Cristo Não é apenas Um monólogo Onde Cristo Fala E eu ouço E está tudo certo Perceba que Jesus Não apresenta um sermão Uma pregação Para ela É um diálogo Um diálogo Entre Alguém que pode Oferecer Algo superior E a mulher Que está acostumada A algo Que não satisfaz Totalmente Talvez assim Como esta mulher Você em sua vida Tenha muitas coisas Que não satisfaz Que não satisfaz O seu coração Não satisfaz A sua mente Sabe Muitos São tentados Pelo vício E se não Conseguirem absorver Aquilo que desejam Passam mal E tem abstinência E quando usam Não é suficiente Sabe por que Meu amigo e minha amiga Porque nada É perene Se não A pessoa De Jesus Cristo Só Jesus Cristo Pode Saciar O seu desejo Pelas coisas Superiores Por coisas Celestiais Mas talvez Você diga Pastor Eu não tenho Desejo De conhecer o Cristo Eu estou bem Como estou Minha vida Está tranquila Cuidado Quando a vida Está muito Tranquila E outra coisa Amigo Só há uma forma De ter desejo Pelas coisas Celestiais É ter um diálogo Com Cristo Não basta ler A Bíblia É preciso conversar Com esse Deus É preciso passar Tempo Com esse Deus Muito bem Vamos agora Para o segundo ponto Que eu quero falar Com você Nesta noite E acompanhe comigo Na tela aí O segundo ponto É o seguinte Veja Jesus agora Causa o despertamento De uma convicção Da própria necessidade Você pode perceber Que Jesus Inicialmente Ele desperta O desejo Por algo superior Agora Jesus Vai trabalhar Nessa mulher O reconhecimento De que é isso O que ela precisa E eu peço Que você me acompanhe Dos versos 16 Até o verso 20 Que vai dizer assim Disse-lhe Jesus Vai Chama o teu marido E vem cá Ao que Lhe respondeu a mulher Não tenho marido Replicou-lhe Jesus Bem disseste Não tenho marido Porque cinco maridos Já tiveste E este que agora tens Não é teu marido Isto Disseste Com verdade Senhor Disse-lhe a mulher Vejo que as profeta Nossos pais Adoravam Neste monte Vós Entretanto Dizeis que Jerusalém É o lugar Onde se deve adorar Perceba que agora Jesus Depois do diálogo Depois que ela fala assim Olha Senhor Eu desejo Essa água Eu preciso Eu quero Melhor Eu quero Jesus então Agora parte Para a vida Prática dela E vai dizer assim O seguinte Vai lá Chama o teu marido Jesus sabia da vida Dessa mulher Ele sabia do que ia No coração dela Não era à toa Que essa mulher Ia perto do meio dia Tirar água Onde o sol estava quente Não havia mais ninguém Você já deve estar Cansado de ouvir isso Esse horário Que ela foi Para não se encontrar Com ninguém Na verdade Essa mulher Tinha vergonha Da sua vida Ela tinha vergonha De outras pessoas De ser vista Por outras pessoas E aqui é um paralelo Muito interessante Com Nicodemos Porque lá Quando Nicodemos Vai se encontrar Com Jesus Ele marca a noite Porque Nicodemos Tem vergonha De quem Jesus é Comparando-se Com ele Então ele vai No momento em que Ninguém pode Vê-lo conversando Com Jesus Esta mulher Ela tem vergonha De quem ela é Por isso Ela vai Em um momento Em que ninguém A encontraria Fazendo O que ela está fazendo Ela Eu imagino Que o coração dela Deve ter até Disparado Quando ela chega ali Com seu cântaro E encontra aquele homem Sentado Junto ao poço Sabe Jesus Quando pergunta Para ela Ele está Remexendo Na vida Prática dela Infelizmente Em nossos dias Muitas pessoas Vivem uma vida De vergonha Mas Querem mostrar Que vivem Uma boa vida Vivemos Vivemos Com nossas Máscaras Escondendo Até de Deus Aquilo que Deveríamos Apresentar A ele E é isso que Jesus força Essa mulher A fazer O cenário Ali é muito Propício A isso Muito propício Eles estão De onde estão Se vê O monte Gerizim E é interessante Por conta Das informações Que acabei De lhe dar Que uma adoração Diferente Uma adoração Idólatra Acontecia ali Uma mistura Onde Deus E outros Deuses pagãos Eram adorados Era uma bagunça E essa bagunça Espiritual Essa bagunça Na mente Deste povo Causa também Bagunça Na sua vida Prática Quando Jesus Traz à tona A vergonha Da vida Dela E a necessidade De uma mudança Ele está buscando Um compromisso Veja esse pensamento Tão interessante Acompanhe comigo Aí na sua tela Que vai dizer o seguinte Preste atenção Vai aparecer aí Para você Diz assim O propósito Principal Do ministério De Jesus É a salvação Aqueles Que rejeitam A salvação Julgam Ou condenam A si mesmos Portanto Todo convite A fé Traz consigo Juízo Não é possível Ter compromisso Casual Com o evangelho Sabe Meu amigo E minha amiga E eu quero Falar aqui A você Que tem vergonha Do seu passado Eu quero Falar a você Que tem vergonha Da sua vida De repente Vergonha Das decisões Erradas Que você tomou Vergonha De compromissos Não pensados Quem sabe Na sua adolescência Você tomou Decisões assim Eu quero Falar a você Que tem vergonha De quem você é Vergonha Das suas decisões Jesus Cristo Entende você E ele Que quer Que você Exponha Isso Para ele Para que você Entenda Meu amigo E minha amiga Que é Nossa A necessidade De ter esse Cristo É nossa A necessidade Dele Quando nós Reconhecemos Que precisamos De Jesus Sua ação Sobre nós É mais eficaz Eu confesso Para você Que eu não gosto De ficar Oferecendo Evangelho Para quem não quer Sabe por quê? Porque a pessoa Não entende A necessidade Do valor Daquilo que você Oferece É por isso Que hoje Em nosso lar Nós oramos A Deus Pedindo que Deus Coloque as pessoas Que ele deseja Que conheçam O evangelho No nosso caminho E Deus tem Feito isso Porque A pessoa Que sabe Da necessidade Que tem Ela abraça O evangelho Como ninguém Ela dá valor Aquilo que é oferecido Aquilo que foi Ofertado a ela Outro ponto Interessante É quando a mulher Passa Para uma pergunta Teológica Com Cristo Perceba Acompanhe comigo Na sua tela Esse pensamento Muito importante Acompanhe comigo Diz assim Os samaritanos Haviam erigido Um templo Sobre o Jerizim O monte de Jerizim Em 432 a.C. Mas este Estava em ruínas Desde sua destruição Por João o Ircano Em 129 a.C. Bom amigos Por que essa informação É importante? Eu até dei um spoiler Antes de ler Para já fazer Preparar o seu coração Para isso Sabe De onde eles estavam Poderia se ver O templo do monte Jerizim Em ruínas Destruídas por João o Ircano Se você quer Mais informações Sobre isso Não deixe de ler O livro de 1ª e 2ª Macabeus São livros históricos Estão na Bíblia Algumas Bíblias tem São chamados de livros apócrifos Mas estes dois 1ª e 2ª Macabeus São livros Muito interessantes Para lermos Concernente A história Que aconteceu No período Interbíblico De Malaquias Até a vinda Do Messias Então As informações históricas Que aconteceram ali Estão registradas No livro de 1ª e 2ª Macabeus Nos quais Recomendo que você leia A nível de história Do que houve Durante esse período Você vai Você vai gostar muito Eu tenho certeza disso Mas o que eu quero dizer Com essa pergunta Da mulher A mulher está perguntando Para Jesus algo simples Trazendo aqui para nós Ele falou Senhor É para adorar aqui Ou é para adorar lá Aonde é para adorar Onde Meu amigo E minha amiga Perceba que essa mulher Está preocupada com o lugar Ela está preocupada com Qual lugar Eu devo ir Qual lugar Quando Jesus Não está preocupado Com o lugar Jesus está preocupado Com a pessoa E esse é um ponto Muito importante Hoje Nós vivemos Num mundo Onde cada um Quer defender Aquilo Que é seu E principalmente As tradições religiosas Quando na verdade Nós percebemos O início De uma conversa Teológica Entre Cristo E essa mulher Com respeito Que o mais importante Não é o lugar Não que ele não Seja importante Ok Mas o mais importante Não é o lugar O mais importante É a pessoa Mas nós vamos Conversar sobre isso Daqui a pouquinho Combinado Então segura aí E eu quero apresentar Para você A próximo Próximo passo Que Jesus agora Inculte nessa mulher Você pode ler comigo Está na sua tela E vai dizer assim Jesus agora Faz essa mulher O chamado A uma decisão Para reconhecê-lo Está em João Capítulos 21 A 26 E eu gostaria Muito que você Lesse comigo Jesus agora Que puxou A atenção Dessa mulher Criou nela O desejo A expectativa Do que O que ele tem É necessário Para ela E essa necessidade Precisa ser suprida Agora ele vem Conversando com ela Dos versos 21 Ao verso 26 Peço que você Acompanhe comigo Vai dizer o seguinte Disse-lhe Jesus A resposta Com respeito Ao lugar Se em Jerusalém Ou no Monte Jerisim Mulher Podes crer-me Que vem a hora Quando nem neste monte Nem Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais O que não conheceis Nós adoramos O que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Mas Vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito Em verdade Porque esses São Os que o Pai Procura Deus é espírito E importa Que os seus adoradores O adorem Em espírito Em verdade Eu sei Respondeu a mulher Que advira o Messias Chamado Cristo Quando ele vier Nos anunciará Todas essas coisas Disse-lhe Jesus Eu sou Eu Que falo Contigo Veja que diálogo Maravilhoso A mulher Ela é despertada Para um assunto espiritual Eu gosto muito Dessa linha de raciocínio Que Cristo traz Tudo começou Com um pedido de água E agora já está Se discutindo Sobre o Messias Sobre coisas Superiores Sobre assuntos Celestes E isto é algo Muito importante E eu peço Que você acompanhe Comigo Esse pensamento Que está aí Na sua tela Leia junto Comigo Diz assim Olha Enquanto a mulher Se preocupa Com o lugar Jesus lhe chama Atenção Para a pessoa Isso não é maravilhoso? Aqui nós encontramos Ela falou Senhor E aí Onde é o lugar? Onde é o lugar? E Jesus fala assim Mulher O lugar Não é o mais importante Eu já comentei isso com você Mas a pessoa É mais importante Sabe Enquanto nós Perdemos tempo Discutindo e defendendo Tradições Encontramos Jesus Ensinando aqui Que o mais importante É a nossa adoração a Deus Não importa onde estejamos Mas como assim pastor? Então só quer dizer Que qualquer lugar Eu posso adorar a Deus? Sim Em qualquer lugar Em qualquer lugar Que o nome desse Deus É ensinado de maneira correta Pela pregação da palavra Você pode adorar Inclusive Eu quero dizer a você Uma coisa meu amigo Minha amiga Você que passou tanto tempo Estudando a Bíblia Na sua casa Sabe Deus Ele se faz presente aí com você Deus se faz presente aqui Iluminando Orientando Abençoando Mas também se faz presente aí Por isso O mais importante Não é adorar Quando você está aqui Na igreja O mais importante É adorar em qualquer lugar Por isso Eu peço a você Sempre que houver um culto Pegue a sua Bíblia Eu tenho visitado pessoas Que me falam assim Pastor Quando vai dando a hora Do culto Eu ponho a minha roupa Como se eu fosse a igreja Olha Eu fico emocionado Eu fico tocado Com essas afirmações Sabe por quê? Porque pessoas assim Entenderam Que não é o lugar É a pessoa Não importa Onde eu esteja Deus Pode ser adorado ali E eu também quero dizer A você amigo Que se você for A alguma igreja Ouvir da palavra de Deus Em até cinco minutos A Bíblia não for aberta Sua atenção não for chamada Para as coisas celestiais Comece a desconfiar Porque a igreja Não é lugar De discurso E nem de Palestras filosóficas Igreja é lugar De se aprender Da palavra de Deus Mas pastor Então qual é a igreja? E eu digo a você Não é uma questão De igreja É uma questão Da verdade É uma questão Dessa verdade Aqui Dessa verdade Porque aí Onde você está Você pode continuar Estudando a Bíblia Mas pastor A Bíblia não é estudada Na igreja que eu estou Então há um problema aí Então há um problema E eu tenho algo ali Dizer que vai resolver O seu problema Sabe qual é? Comece a orar a Deus Pedindo que Ele Mostre o lugar Onde Se adora O Deus verdadeiro Peça a Ele Porque eu acabei de dizer Que o mais importante Não é o lugar Mas isso não quer dizer Que o lugar não seja importante O lugar é importante Mas mais importante Que o lugar é a pessoa Vou dar mais um exemplo Prático para você Quando estamos Aqui na igreja Nós cantamos E não é porque você Assiste o culto em casa Que você não precisa Cantar também Porque a ideia Não é que você Assista o culto A ideia é que você Participe do culto Quando nós Não cantamos juntos E não acompanhamos Na Bíblia Nossa mente Dispersa E daqui a pouco Você está reparando A roupa Você está reparando A cor da gravata Você está reparando O tipo da Bíblia Você está reparando O tipo da pessoa Você está reparando O cabelo da pessoa Você está reparando O fundo da igreja E acaba que o principal Está ficando de lado Porque está preocupado Com o lugar Não com a pessoa Por isso Amigo e amiga Quando tiver uma música Cante junto Quando for estudar A Bíblia Abra sua Bíblia junto O culto Não é para ser Contemplativo O culto É para ser Participativo Nós participamos Do culto Quando cantamos E não apenas Analisamos E criticamos Sabe É muito importante Essa parte Porque às vezes Nos satisfazemos Em assistir O culto O culto Não é transmitido Para que você O contemple O culto É transmitido Para que você Compartilhe Desse momento De adoração Junto com a gente Entenda isso Aqui Essa igreja Isso que você Está vendo aqui Não é um palco De apresentações Para que você Julgue Esta é uma Possibilidade Que a tecnologia Nos dá De juntos Adorarmos Ao Senhor Você aí De onde você Está assistindo E eu aqui De onde estamos Conversando Sabe É esse o nível De conversa Que Jesus Espera de nós Que não nos Preocupemos Com o lugar Principalmente Mas com a Pessoa A pessoa Do Senhor Jesus Cristo Jesus chama A atenção Para si Uma parte Que eu fico Encantado E acho Muito bonito Está no verso 26 Quando Jesus Ele se revela A ela E diz Eu sou o Cristo Eu que falo Contigo Sabe Meu amigo Minha amiga Veja que lindo Enquanto muitas Pessoas Procuram na internet Jesus Cristo Enquanto muitas Pessoas Andam E caminham E fazem Peregrinações Procurando O Cristo Nós encontramos Um Cristo Que quer se revelar Só que Cristo Não se revela No silêncio Ele se revela No diálogo Não é lindo isso? Ele abre Ele abre Desvenda Os olhos Dessa mulher No diálogo Enquanto eles Estão conversando Então meu amigo Não basta apenas Ler a escritura É necessário Orar também E não basta Apenas orar É necessário Estudar também Porque enquanto Nós lemos Deus fala Com a gente E quando nós Oramos Nós falamos Com Ele Por isso Meu amigo Minha amiga Você quer encontrar O Senhor Jesus Cristo? Você quer encontrar Esse Cristo? Então leia A palavra de Deus Não há transformação Sem diálogo E nesse encontro Da mulher samaritana Com Jesus A transformação Está acontecendo E Jesus se revela Você quer Que Jesus se revele A você? Você quer que Ele Mostre a você Quem Ele é? Então leia a Bíblia Passe momentos Em oração E Jesus O próprio Cristo Se revelará A você Eu quero então Passar para o nosso Último tópico Veja aí Na tela Nosso último tópico Acompanhe comigo O que está escrito Vai dizer assim Olha Jesus agora Estimula Para a ação Adequada A decisão Jesus agora Vai estimular Essa mulher A agir De acordo Com o que ela aprendeu E nós temos Dois textos Para isso E eu peço Que você me acompanhe Comigo aí Você pode acompanhar Então olha aqui Para mim Vamos juntos Nesses dois textos Que são sugeridos Aqui Que eu apresento Para você Estão no capítulo 4 Versos 28 a 30 Veja o que acontece Quanto a mulher Depois dessa conversa Depois Jesus se revelar A ela Vai dizer Que ela deixou O seu cântaro E foi à cidade E disse Aos homens Daquela cidade Venham comigo E vejam um homem Que me disse Tudo o quanto tenho feito Será esse Porventura o Cristo? Saíram pois A cidade E vieram ter Com ele Eu me encanto Muito com essa passagem Me encanto de verdade Porque essa mulher Foi buscar água Por ter sede E realmente Ela se tornou Uma fonte De água viva E aquela sede Que fazia ali Que ela tinha Parece que sumiu Quando ela entendeu Quem estava diante dela Que era o próprio Cristo Que estava ali Que inicialmente Ela não deu valor Veja amigo Veja quantas informações Importantes Sabe Jesus se apresenta Nas mínimas coisas Nas pequenas coisas Nas coisas simples Quando essa mulher Chega Ela viu um homem E depois de conversar Com ele Ela falou É o Cristo É esse Quem eu estava esperando Existia uma expectativa Nela Mas pastor Por que o senhor Está falando isso? Porque existem muitas pessoas Que olham para esse livro Aqui a Bíblia E acham um livro comum É o livro que tem ali É o livro que crentes É o livro que evangélicos Landam por ali Por aqui É um livro que tem É o livro mais vendido E tratamos esse livro Como se fosse simples demais O problema é que julgamos O livro pelas pessoas Quando deveríamos mergulhar Nesse livro E veríamos a grandiosidade Porque ele mudou A vida dessa mulher Assim como em todas as histórias Cujo cenário era um poço As vidas foram mudadas Aqui também foi mudado Pelo simples fato do diálogo Entre uma mulher E o criador E ela sai dali Tão vibrante Tão feliz Com sua expectativa Alimentada Que ao falar com os homens Daquela cidade Veja Eu gosto muito desses detalhes Eu não sei se você gosta Eu gosto muito Ela Depois de conversar com Cristo Deixou o que veio buscar E correu ao encontro dele Ela Agora que se tornou Uma fonte de água viva Fala com esses homens Jorra sobre eles A mensagem daquele Que falou tudo sobre a vida dela Esse é o testemunho dela Eles deixam o que estão fazendo Para vir conhecer esse Cristo Veja que fantástico Veja que maravilhoso isso A transformação Antes ela tinha vergonha das pessoas Agora ela quer se comunicar com as pessoas Porque ela entende Que ela é pequena demais Para conter Ser Uma fonte Para si mesma Ela precisa compartilhar E ela não compartilha Sobre A mudança do Monte Jerezim Para Jerusalém Ela não compartilha Sobre Deus ser espiritual Atemporal Imaterial Não é isso que ela compartilha Sabe o que ela compartilha? Ele Sabe tudo sobre a minha vida Ele é quem eu esperava Ele preencheu o meu vazio Essa é a mensagem que ela tem E a mensagem que nós deveríamos ter De um Deus que completa o vazio da nossa mente Do nosso coração Um Deus que sabe tudo sobre a nossa vida Que mudou minha vida E eu compartilho isso E as pessoas que enxergam a transformação em mim Abandonam o que estão fazendo E vem conhecer o Cristo que você apresenta Sabe meu amigo e minha amiga Não é só a mensagem Mas o Quem O mensageiro também conta muito Essa mulher estava totalmente motivada E empolgada Porque Jesus se revelou a ela E ela quando vai compartilhar Ela também compartilha o sentimento Não só o conteúdo Muitas pessoas querem falar de Jesus Mas querem compartilhar o conteúdo Porque não conseguem ter um relacionamento com ele Você quer compartilhar de Cristo Então comece a ter um relacionamento com esse Cristo Eu preciso encerrar E eu quero que você acompanhe-me Nos últimos textos Últimos versos dessa noite Que são os versos 39 a 42 Acompanhe comigo aí Vem comigo aqui E vamos juntos aqui Olha Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele Em virtude do testemunho da mulher Que anunciara Ele me disse Tudo o quanto tenho feito Vindo pois os samaritanos Ter com Jesus Pediram-lhe Que permanecesse com eles E ali ficou dois dias Muitos outros Creram nele Por causa de sua palavra E diziam a mulher Já não é pelo que Disseste que nós cremos Mas porque nós mesmos Temos ouvido E sabemos Que este verdadeiramente É o Senhor do mundo Amigo e amiga Perceba Tudo começa com o convite Tudo começa com o diálogo Tudo começa assim Veja o testemunho dessa mulher Ela só falou com os amigos assim Escuta Eu descobri alguém Que fala a verdade É a Bíblia E compartilhe com seus amigos Sua fonte Por exemplo agora Quantas pessoas Da sua família Seus vizinhos Quantas pessoas Não estão hoje Sentindo um vazio interno E procuram Nas bebidas Nos vícios A saciedade E nunca encontram Por isso escolha Por isso escolha alguns amigos E compartilhe Esse conteúdo Com eles A gente tem tanto conteúdo Aqui nesse canal Você tem os minutos de esperança Você tem o chá e terapia Você tem os cultos de domingo Você tem a série de domingo No Estucremos Você tem o sábado de manhã Você tem o sábado à tarde Você tem o resumo da lição Você tem tantas coisas As quartas de esperança Escolha cinco amigos Ore a Deus E compartilhe com eles Sabe Eu não estou pedindo para você Fazer isso Para falar assim Olha a igreja do NASP Não Meu interesse é que a mensagem Chegue A todos os nossos amigos Para que eles cheguem para você Talvez eles não venham À sua igreja Mesmo voltando Os cultos Eles não venham Mas eles vão assistir o culto Da casa deles E em breve vão te procurar E falar assim Olha agora eu não acredito mais Pelo que você falava Porque eu mesmo ouvi Da palavra E agora eu também creio nesse Cristo Porque Jesus Cristo Esse Jesus que você vê aí Essa imagem linda de Cristo Que aparece para você na sua tela Você está vendo Imagine esse Cristo agora Convidando você A ser uma testemunha Convidando você A se tornar Sabe o que? Sabe o que ele quer convidar a você A se tornar? Um poço de água viva Uma fonte de água viva A jorrar na vida das pessoas Meu amigo e minha amiga Hoje é o dia Essa é a hora De nós entregarmos a Jesus O nosso coração E se você Não se sente Apto a isso Eu peço que você ore a Deus Para que ele mostre a sua necessidade Para que ele desperte em você o desejo A curiosidade A vontade Para que Jesus Estimule você A compartilhar De acordo com a decisão que você tomou É esse o seu desejo Então feche os olhos E vamos orar Bom Deus Alcança esse amigo e essa amiga Dê a ele Senhor A sua paz E ilumina o coração deles Pai Guarda-os do mal Em nome de Jesus Amém Que Deus te abençoe Nos vemos semana que vem Eu te espero Até lá De todo o meu coração Quero pedir Que Deus possa vir morar Em tua vida Que te guardes Ao entrares Ou saires De qualquer lugar Proteja Proteja o que é teu Te faça crescer E prosperar Que seja o teu viver Só do Senhor Que possas com tuas palavras Falar de amor Mas se peço pra Deus Te guardar Preciso também Te dizer Permita que Deus Transforme teu viver De todo o meu coração Quero pedir Quero pedir Que Deus possa vir morar Em tua vida Em tua vida Que te guarde Que te guarde Ao entrares Ou saires De qualquer lugar Proteja o que é teu Te faça crescer E prosperar E prosperar Que seja o teu viver Que seja o teu viver Só do Senhor Que possas com tuas palavras Falas palavras Falas De amor Mas se peço Pra Deus Te guardar Preciso também Te dizer Permita que Deus Transforme teu Teu viver Pra que vivas Pra que vivas Sem medo E sem culpa Pra que encontres A paz Do Senhor Sem perder A esperança De ver Jesus Voltou Eu peço Eu peço Pra Deus Te guardar Mas preciso também Te dizer Permita que Deus Transforme o teu O teu Viver Irmão Irmão Também o meu Viver Permita Em nome de Jesus